Olá a todos, obrigada por continuarem desse lado. A conversa de hoje tem o patrocínio da Minami Morepa, uma marca de produtos do Nestlé, que apostou em criar suplementos ricos em ômega 3. Tem dois suplementos para adultos e um suplemento para crianças. A Nestlé tem vindo a desenvolver cada vez mais produtos para melhorar a saúde dos portugueses e estes foram feitos a pensar no bem-estar familiar. São suplementos de ômega 3, onde através de vários estudos sabemos que está comprovado que o ômega 3 melhora o nível da empatia, da cognição e a parte cardiovascular. E tudo isto irá certamente ser um impulsionador de um melhor bem-estar. Obrigada a Nestlé por ser uma empresa que através deste patrocínio mostra que não só se preocupa com uma aposta nas pessoas e na sua saúde e bem-estar. Obrigada a todos também que continuam desse lado. Hoje tenho aqui um convidado muito especial, o Rui, que já sigo nas redes sociais e que vou todos os dias buscar colo e por isso tenho a certeza que também vos vai ser colo. Alguns de vocês já devem conhecer pela Irina, pela família e pelo tanto que nos foram dando neste percurso, mas hoje quero que também fiquem a conhecer mais sobre o Rui, sobre esta pessoa extraordinária que sempre com quem eu falei me diziam o Rui é extraordinário, pauta-se muito pela honra, pela verdade e eu acho que isso são valores incríveis. E a tua vida nem sempre foi alineada, o que ainda é mais extraordinário. Se calhar vamos começar um bocadinho a conhecer-te. Rui, como é que foi a tua infância? Sei que tens irmãs, como é que foi a vossa infância? Onde é que foi? Antes de mais, obrigado pelo convite. Tenho muito gosto em estar aqui e partilhar um bocadinho a minha experiência. Então eu cresci, tive uma infância relativamente normal, digamos assim, tenho duas irmãs gêmeas, mais novas. Mas cresci com os meus pais, uma vida relativamente tranquila, mudar muitas vezes de casa e de sítio, vivi em muitos sítios diferentes, entre os quais os Estados Unidos também e em Portugal em vários sítios. A maior parte da minha infância foi passada entre os Estados Unidos e as Caldas da Rainha, onde os meus pais ainda vivem. Entretanto, fui crescendo, andei num colégio, entretanto também uma fase importante da minha vida, na adolescência, um colégio interno. Foi uma experiência incrível. Desenvolvi muita independência, muita autonomia, muita confiança também em mim. Porque nesse período em que estive nesse colégio interno, e só para contextualizar, andei nesse colégio interno, porque na altura os meus pais voltaram para os Estados Unidos e eu não queria voltar. Eu gostava muito de viver em Portugal. E, entretanto, acabei por ficar com os meus avós, onde passava os fins de semana, os fins de semanas, só que acabei por ir para um colégio interno que adorei. É uma experiência incrível, mas muito difícil. Eu lembro-me perfeitamente da primeira noite lá, dormi, sozinho, numa cama e num quarto, com outras pessoas, com outros miúdos da minha idade. Longe da minha família, longe de qualquer coisa que fosse familiar. E foi duro. Eu lembro-me de chorar a noite toda, em silêncio. Mas eu acho que o facto de ter tido essas dificuldades e essas dificuldades no sentido, esses desafios, foi-me criando confiança em mim, que eu era capaz de fazer coisas difíceis. É engraçado dizeres isso, porque já tive aqui um ou dois convidados que tiveram em colégios internos, que não odiavam. Eu lembro a minha própria avó diz que teve um ano num colégio interno e que chorava quase todos os dias, que foi a pior coisa. E é giro que ver que numa coisa que é dura, conseguiste tirar alguma coisa positiva, teres focado mais forte. Com certeza. Foi isso mesmo que eu senti. E eu acho que isso foi uma, talvez, uma das experiências mais significativas na construção da minha personalidade e que me deu estrutura para o futuro. E quem me conhece sabe que eu gosto de fazer coisas difíceis, porque gosto da sensação de superar. E é isso. É fazendo coisas difíceis que nós ganhamos confiança. E foi um ano ou mais? Não, foram vários anos. Foram vários anos. Foram quatro anos. Onde fiz também grandes amizades. Por acaso houve até um almoço há pouco tempo. Que fazem regularmente todos os anos e que não consegui estar. E que fiquei com muita pena, mas fizemos amizades para a vida toda. E foi uma experiência incrível. Só tenho bem a dizer. Bom. Quatro anos de aprendizagem. Certo. E sem a sensação de abandono, porque foste tu que escolheste. Ou existiu alguma vez essa sensação de porque é que tenho de estar aqui? Estou a conseguir, é duro. Gosto dos desafios, mas gostava de estar em casa com a minha família. Sim, senti isso muitas vezes. Mas foi uma escolha minha. Foi-me proposto, mas a escolha foi sempre minha. E aceitei-a. Aceitei-a com sentido de responsabilidade, apesar de ter na altura apenas dez anos. E aceitei-a com responsabilidade e aceitei-a com sentido de que conseguia. Mas sim, houve muitas vezes que gostaria de estar em família. Os meus pais, por exemplo, ainda por cima estavam nos Estados Unidos na altura. E eu só os conseguia ver duas vezes por ano, basicamente. É duro? É. É duro. Mas tinha muito colo noutras pessoas e noutros sítios. E tinha os meus avós, que eram pessoas incríveis. Mas já morreram. Ambos. Mas foram como meus pais. E pessoas extraordinárias. Que me deram tantas lições de vida e tanto colo e tanto amor e tanto carinho e tanta confiança também. E além disso, todos os meus amigos. Quer dizer, cada miúdo que lá estava era meu irmão. E era como se eu vivesse numa família alargada. Cheio de irmãos. E depois como é que se reconquista? Não sei se é reconquistar, mas duas vezes por ano. Como é que depois se reconquista? Há de ter existido um regresso em Portugal. Como é que se... Há uma reconquista de um amor de filho e pais? Ou não é preciso? Eu acho que não houve reconquista. Eu não senti que tivesse sido preciso. Apesar de... É preciso dizer que dentro da minha dinâmica familiar, eu tive sempre uma relação muito conflituosa com o meu pai. E com a minha mãe. Tive sempre uma relação de muita complicidade, muito amor, muito carinho. O meu pai não era... Não é, não era... Eu não tenho muito contato com ele, mas não era uma pessoa muito fácil de se lidar na dinâmica familiar. Portanto, não senti grande... Não senti grande diferença. A minha mãe, sempre que me via, era um reencontro de amor. Sempre. Sempre foi assim. Ainda hoje tenho uma ligação muito próxima com ela. E... E... E é isso. Eu acho que... Acho que reatámos onde nos desatámos. Portanto, de uma forma muito fluida. Bom. E sais com 14, 15 anos. Do colégio, sim. Adolescente. Sim. Como é que foi, de repente? Foi duro. Foi duro. Foi duro. Foi outro desafio. Foi, de repente... De repente, vi-me com uma liberdade que... Não que eu não fosse livre no colégio, mas... Quer dizer, o colégio tem uma estrutura muito mais... Estruturada, passa a redundância. E é algo assim... Há mais regras, há mais... Que nos ajuda, de alguma forma, em crianças, a nos orientar. Quando saio do colégio, depois acabo por ir para uma escola pública, onde essas regras não são tão evidentes. E, então, acabo por deparar-me com uma liberdade que não conhecia, ou pelo menos não conhecia em toda a sua plenitude. E aí tenho que exercer algum autocontrolo também, porque aí é outro desafio. Para não me perder. Porque, de alguma forma, no colégio eu também tinha a vida difícil e desafiante, mas também tinha a vida facilitada no caminho que eu tinha que levar. Agora, de repente, tenho uma estrada completamente aberta, em que posso parar quando quero e posso arrancar quando quero. E é preciso também muito sentido de responsabilidade. Saíste-me a ver-me muitas vezes? Saí algumas. Saí algumas. Mas eu acho que isso faz parte, sinceramente. Quem nunca, não é? Mas sempre tive também o colo dos meus avós e sempre... Os meus avós eram pessoas que nunca me exigiam muito. Portanto, eles próprios já fomentavam essa liberdade. E eu, por conta de sentir que tinha essa liberdade, sentia que também tinha um grande sentido de responsabilidade. Para comigo e para com eles. Então, é um bocadinho... Quanto mais livre eles me deixavam, mais responsável eu tentava ser. E, portanto, foi um desafio sair de linha muitas vezes. Mas acho que de uma forma geral, sempre tentei ser correto com eles, comigo próprio, com os outros. Acho que sim. E na escola, na vida académica, tudo tranquilo também? Então, o primeiro ano que me vi livre, que estava fora do colégio, não correu bem. Não correu bem. Foi o único ano que eu chumbei na minha vida e foi por desorientação, não é? Mas... E aí é um desafio também com a ansiedade, de repente... Ui! Agora tenho que ficar aqui um passo atrás de todos aqueles com quem eu tive. Muito. Isso mesmo. É engraçado que estás a falar nisso porque eu senti exatamente isso. Senti uma perda em que eu fiquei para trás e todos os meus amigos passaram. deram um passo em frente e eu fiquei no mesmo sítio. Foi o que eu senti. E, ao mesmo tempo, senti que tinha desiludido. As pessoas tinham confiado em mim porque sentia muita pressão. O meu pai, em particular, porque sempre foi uma pessoa muito exigente em termos de resultados. de excelência e... Enfim, senti-me um pouco desiludido. Senti que tinha desiludido algumas pessoas e senti essa perda, esse ficar parado. E com aquela idade, esse desafio foi fácil de gerir e... Agora vamos andar para a frente, vou conseguir. Ou... Pergunto isto porque quem nos ouve, e temos muitos adolescentes que nos ouvem, também podem estar a passar por isto e é um bocadinho... Para perceberem que há volta a mais. Ah, eu sou muito assim e já na altura era. Eu acredito... Na altura fiquei, claro, mal comigo mesmo, em particular. Mas senti que o jogo não tinha acabado e, portanto, que havia caminho para andar. E o ser humano tem uma capacidade extraordinária de se adaptar e uma resiliência extraordinária. E, seja qual for a idade, desde bebê até a idade mais adulta e mais madura, e foi o que aconteceu. Adaptei-me a essa nova realidade, fiz novos amigos, conheci novas pessoas, não perdi os antigos, mantive alguns. Pelo menos os que interessavam ficar, ficaram. E aprendi também muito sobre mim e aprendi a não cometer exatamente o mesmo erro no futuro. É por isso que os erros também servem, porque são aprendizagens. E a partir daí correu bem. Que bom. E há um curso, há uma universidade. Ah, entretanto, eu apaixono-me muito no secundário pela filosofia. Adorava a minha professora de filosofia, uma pessoa extraordinária, super inteligente, com um espírito crítico e incrível. E foi uma das pessoas que mais me ensinou a pensar e a ganhar curiosidade pelas emoções, pelos pensamentos, pela nossa existência, pela existência dos outros, do mundo, etc. E isso levou-me depois a apaixonar-me pela psicologia. Portanto, a filosofia acabei por dar um salto e transitar um bocadinho para o interesse pela psicologia. E vou para a faculdade e faço o curso de psicologia. Licenciei-me em psicologia. Especializei-me na altura em psicologia criminal e do comportamento desviante. Mas, depois, entretanto, faço a tese final de curso, que se chamava Monografia, faço sobre stress pós-traumático. Neste caso, em vítimas de violência sexual e vítimas de violência doméstica. E apaixono-me pelo tema do stress e da ansiedade. E faço um estágio na APAV, na Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Fico há algum tempo. Depois, enfim, e foi assim que surgiu a psicologia na minha vida e que tem sido também muito útil. Não só é parte daquilo que eu faço, o meu trabalho, mas as ferramentas que me dá e que me deu para navegar situações difíceis emocionalmente, são super valiosas. E neste caminho todo, onde é que entra aí? Eu sei que ela, sempre apaixonada, 10 anos de diferença, e dizia que tu ias ser o homem da vida dela, mas tu... Era a pita na altura? Sim, eu conheci a Irina bastante cedo, mas... Eu na altura estava na faculdade, ela estava no liceu, mas não... Quando percebi que tínhamos uma diferença de idade tão grande, acabou por nunca acontecer nada, mas achei-lhe sempre muita graça. A Irina, é engraçado, a Irina como ela era em adulta, era exatamente o mesmo espírito que era quando era mais jovem, quando eu a conhecia. Eu conhecia cerca de um pai, com uns 15 ou 16 anos, mas assim do género. E eu tinha exatamente o mesmo espírito, uma rebeldia, uma irreverência, uma força dentro dela inacreditável. Muito bonito de se ver e de estar perto dela. Ela era muito magnética. Só que, de facto, tínhamos uma diferença de idade muito grande, e ela diz que... Hoje em dia diz que era muito apaixonada por mim naquela altura, mas enfim, era adolescente. E eu vivia, entretanto, em Lisboa, estava estudando na faculdade, e portanto, as nossas vidas seguiam caminhos completamente diferentes. Mas éramos os dois das caldas de Rainha, na altura. E vivemos os dois, quer dizer, eu estava na faculdade e vivia em Lisboa, mas enfim, tinha a minha base, era das caldas. E, entretanto, ela torna-se muito amiga das minhas irmãs, e eu começo a vê-la mais frequentemente, mas... E sempre a considerei uma grande amiga. Basicamente foi isso. Sempre foi uma grande amiga. Grande. Sempre foi uma amiga. Não diria grande, não era uma pessoa com quem eu partilhava os meus problemas, ou conversava muito, mas era uma amiga... Acho que seria mais justo dizer que era uma grande amiga das minhas irmãs. Assim é que era. Como eu disse, ela era muito magnética. Era daquelas pessoas que é difícil não se apaixonar por ela. Mesmo amigos e amigas, ou pessoas que até não a conhecem, como tem acontecido agora com o Instagram, do Cancer I Love You, que ela criou para relatar a experiência dela com o cancro. Então, pessoas que não a conhecem, sentem-se magneticamente atraídas a ela. No meu caso foi de uma forma amorosa, mas foi mais do que isso também, não é? Foi... É fácil gravitar à volta dela. E tiveram um casamento muito vosso, onde iam 60, depois apareceram 120. Sim, certo? Tal e qual. Ela queria casar, eu nunca quis casar, nunca foi uma coisa que eu quisesse. Não sei, eu se começar a descascar porquê, se calhar sei lá a razão, mas não interessa aqui para o caso, mas enfim, não era uma coisa que estava no topo da minha prioridade, das minhas prioridades. Então, nunca quis propriamente casar. Ela queria muito casar, muito. E as mulheres dão sempre a volta. Exato, exato. Então, ela foi, enfim, foi falando muitas vezes nisso, eu dizia que não, porque não preciso de casar para expressar o meu amor por alguém, etc. Mas um dia, assim, completamente no meio do nada, estávamos a sair de Lisboa, para ir para algum lado, nem sei bem para onde, sinceramente. Eu sei que parámos na bomba da Galp, ali na calçada de Carris, e eu estava a pôr gasolina no carro, e ela abriu o vidro do carro, baixou o vidro do carro, e perguntou, e disse-me assim, queres casar comigo? E eu disse que sim. Assim, saiu-me. E pronto, foi sem retorno. E então, ela ficou muito contente, claro, e então começámos a organizar as coisas. Foi engraçado, foi tudo assim muito à Irina. Ela foi procurar um vestido sozinha. Foi à vossa medida? Foi. Foi para a baixa, procurou, procurou, encontrou um vestido, escolheu, experimentou tudo sozinha. Comprou o vestido, decidimos que queríamos casar na praia, e casámos na praia, foi lindo. Foi no dia 13 de setembro, foi a final do dia, estava uma tarde incrível, um dia incrível, um pôr-de-sol incrível, os nossos amigos todos lá, tudo muito informal, tudo muito casual, foi muito bonito. E depois foram pais. E depois fomos pais, sim. E mais um desafio. Mais. Esse desafio, então, foi bem duro. Esse desafio, nós tivemos o Santiago, portanto, ela engravidou dois anos depois de casarmos. Parecia estar tudo bem, parecia uma gravidez perfeitamente normal, até que numa das ecografias, durante a gravidez, o médico percebe que ela tem uma placenta prévia. Uma condição relativamente rara, não é muito comum, mas enfim, também não é tão rara assim, mas pode oferecer risco para a vida, neste caso do feto, do bebê, ou até da mulher. Mas nem sempre, depende depois como é que evolui. O médico na altura disse, olha, de facto está aqui com uma placenta prévia, vamos ver como é que isto vai evoluir, vamos ficar muito atentos, atentos a qualquer sinal, hemorrogias, dor, etc. Que possam surgir. Ok. Ficámos um bocadinho apreensivos, mas enfim, confiantes que resolvem-se. O que aconteceu foi que depois, às vinte e tal semanas, não me recordo exatamente com exatidão, mas foi às vinte e tal semanas, ela tem uma hemorragia tremenda, ela estava nas caldas, eu estava em Inglaterra na altura, estava em Londres em viagem, e ela estava nas caldas da rainha e tem uma hemorragia tremenda. Vai para o hospital, a hemorragia não para, sangue por todo lado, segundo que ela me contou, a irmã estava com ela, e é internada imediatamente, entretanto as caldas percebem que não têm estrutura para gerir aquela situação da melhor maneira, então transferem-na para a MAC, para a maternidade da Alfreda Costa, onde ela depois fica internada até o nascimento do Santiago. Portanto, ela ficou lá semanas a fio, portanto, até ela nascer. Isso foi muito difícil, eu estava em Inglaterra, ela diz-me que tem uma hemorragia, que está num hospital, eu sinto-me completamente impotente, sem conseguir fazer nada. Lembro-me de... por acaso estava no aeroporto, para regressar nesse exato momento, e foi a viagem mais longa que fiz, alguma vez. Mal chequei a Lisboa, acabei no carro, fui logo para as caldas, e não consegui vê-la, porque entretanto ela tinha sido transferida, ia ser, foi naquela transição de transferência para a maternidade da Alfreda Costa, e pronto, e foi assim, ficou lá. A minha vida continuou, e era muito duro ir para casa todos os dias sozinho, dormir sozinho, ser a minha mulher grávida do meu filho, saber que ela estava na maternidade, ia trabalhar, no final do dia passava sempre todos os dias lá na maternidade, ficava com ela, tinha direito a uma hora, foi... pronto, era o momento do meu dia, naquela hora, e o do dela, ela já estava completamente em casa lá, portanto tinha tudo, o velho portátil, na altura DVDs, usavam-se muito, hoje em dia tudo streaming, mas na altura, muitos DVDs, filmes para ela ver, comprei-lhe um journal na altura, para ela começar a escrever. Já tinha traído de certeza as pessoas certas para o pé dela? Com certeza, já conhecia toda a gente, super amiga já do segurança, de todas as doentes que foram chegando e saindo, porque ela foi ficar sempre lá, tinha que ficar sempre 24 horas sobre vigilância, porque se houvesse uma nova hemorragia intensa, ela ia logo para o bloco, para fazer a cesariana e o Santiago nascer, e foi o que aconteceu, portanto ela ficou, foi ficando, até que o Santiago nasceu às 32 semanas, portanto com 7 meses, para quem calculei meses, nasceu com 7 meses, prematuro, ela teve uma hemorragia tremenda, foi logo para o bloco operatório, ela ligou-me, disse-me logo, olha, o Santiago vai nascer, estou a ir para o bloco, agarro no carro, vou direto à maternidade de Alfredo da Costa, estaciono o carro, não ponho sequer o parquímetro, levei-me a multa, por acaso não me bloquearam o carro, mas, e pronto, fico ali à espera que saia, saia do bloco, ela e o Santiago, entretanto, a equipa médica está a sair do bloco, trazem-me um filho ao colo, e eu lembro-me de o ver pela primeira vez, e foi fenomenal, muito pequeno, ele nasceu com 1,9 kg, portanto, apesar de tudo, era um prematuro grande, segundo os médicos, mas, mas, mas prematuro, e, tive a oportunidade só de olhar um bocadinho para ele, não lhe podia tocar nem nada, porque eu tinha acabado de nascer, e ia logo direto para os cuidados intensivos, para uma incubadora nos cuidados intensivos, e eu quis, quis muito beijar, mas não podia, e então, simplesmente olhei para ele, falei um bocadinho com ele, disse só uma frase ou outra, disse muito muito meu filho, e, e pronto, os médicos disseram-me parabéns, seguiram com ele para os cuidados intensivos, e eu fiquei a esperar que saísse a Irina, entretanto, a Irina vem de maca, portanto, a enfermeira, a empurrar a maca, e ela ainda, em sedada, a primeira coisa que me pergunto é pelo filho, onde é que está o nosso filho, e eu expliquei-lhe, olha, ela já nasceu, está tudo bem, a pegar 10, está a respirar, está ótimo, está com bom respeito, foi para os cuidados intensivos, mais por vigilância, mas está tudo bem, e amo-te muito, parabéns, a nós. E ela pergunta-me, ele é bonito? e eu diz assim, olha, não sei muito bem dizer, porque ele era muito pequenino, mas eu acho que ele é tipo parecido comigo, na altura deu uma sensação que tinha alguns traços, e quando eu digo isto, ela começa a gritar, o meu filho é lindo, o meu filho é lindo, e a enfermeira começa a empurrar a maca pelo corredor, e ela continua pelo hospital, a gritar o meu filho é lindo, foi cómica. Irina a ser Irina. Irina a ser Irina, com sedação em cima, portanto, ainda a potenciar ainda mais aquela expressão dela, sim. E agora aqui pegando, e indo já para o tema do cancro da Irina, isto porque falaste aqui que de repente sentiste uma impotência, quando foi com o cancro, e se quiseres podes explicar também depois como é que se descobriu, como é que foi este processo, também mais um bocadinho para alertar quem nos ouve, mas quem não sofre do cancro, quem está ao lado, sente-se sempre essa impotência. Certo. Eu senti, inicialmente, como é que é de explicar isto? Portanto, quando nós soubemos, ela soube, acho que mais ou menos as pessoas sabem, algumas pessoas sabem a história, enfim, ela tinha um nódulo, aparentemente benigno, fez uma série de exames, não diziam que era maligno, mas o cirurgião dela achou que era, pelo tamanho, pelas características, achou que era melhor fazer uma bióxia de qualquer forma, e ainda bem que o fez, porque depois confirmou-se de facto que era maligno, e ela quando soube do resultado, porque ela foi buscar o resultado ao laboratório, ligou-me, eu não estava com ela na altura, e ela liga-me e diz que é maligno e começa a chorar, desaba completamente ao telefone. A minha primeira reação foi, pá, vai-se resolver, eu tentei, de melhor forma possível, tentar tranquilizá-la, e comecei a usar todos os argumentos científicos que eu conheço, câncer da mama é uma coisa que pode-se resolver, foi certamente apanhado no início, porque tu fazes uma vigilância apertada, todos os anos, ela tinha implantes mamários, tinha próteses, e portanto, era acompanhada muito regularmente, portanto, hoje em dia a taxa de sucesso é superior a 90%, tu não te preocupes, vai-se resolver. Portanto, não me senti completamente impotente nessa fase. Depois, entretanto, ela começa a fazer mais exames, e então, a bateria de exames começam a revelar que, na verdade, ela está com um cancro metastizado, no pulmão, já estadiou 4, portanto, com um prognóstico reservado para os médicos. portanto, uma coisa que eles consideram incurável, e que imprevisível. E aí? Aí, aí sim, aí, aí, aí senti-me muito, senti-me impotente, incapaz, tipo, falta, completo falta de controle sobre, sobre qualquer coisa, fiquei, senti-me perdido. E, e ela ainda mais, porque ela tinha uma, fome e uma vontade de viver, imensa. E, e as pessoas, às vezes, até, lendo um bocadinho a história dela, que ela partilha no, perdão, que ela partilha no, no Instagram dela, do Cantor I Love You, porque ela tinha um Instagram pessoal também, mas no Cantor I Love You, que é basicamente, os últimos dois anos, às vezes, dá a sensação, que ela aprendeu a ser feliz, só nestes últimos dois anos, mas não é bem assim, ela era muito feliz antes, muito feliz. O que eu acho que ela realmente aprendeu, nestes últimos dois anos, ou reaprendeu, foi gostar de si mesma, ela, gostar de si mesma, mas, antes, ela era muito feliz, ela amava muito a vida, amava muito a família, gostava muito de mim, gostava muito do Santiago, e, Ela tinha um amor enorme pela vida. Exato, exato, muito. E, portanto, isso, quando ela soube, então, do estado real da doença, isso deixou-a em pânico, absoluto, e achou que, ela achou que ia morrer, muito rapidamente, e, e não queria, porque amava a vida. Foi muito difícil, essa fase, mas, e ela começou a desesperar, porque, entretanto, isto meteu-se o Covid, as coisas foram-se arrastando, os exames, e os tratamentos não começavam, não se sabia muito bem, qual era o tratamento que iria fazer, e, então, muita incerteza, muita dúvida, muita falta de, de respostas, e, e ela começa a desesperar muito, todos os dias, cada vez mais, não saía de casa, muito, muito perdida, até que, um dia, eu disse-lhe assim, Irina, ela já partilhou isto, eu disse, Irina, o tratamento começa contigo, o tratamento não é só quimioterapia, o tratamento não é só aquilo que o médico, ou que os médicos te vão dar, o tratamento começa por, começares, a perceber, quem tu és, o que é que tu queres fazer, aproveitar cada segundo, cada momento, cada minuto da vida, podes começar a comer, de uma forma diferente, podes começar a ajudar o teu corpo, a, a, a restabelecer-se, a ganhar força, e podes continuar a fazer todas as coisas que tu amas, nada disso para, portanto, tudo isso começa contigo, isso está sob o teu controle, isso é coisas que tu podes fazer, quando chegar o momento de eles te dizerem, olha, é o momento de fazer quimioterapia, tudo bem, mas até lá, tu não precisas ficar em pausa, a tua vida não precisa ficar em pausa, e, e ela diz muitas vezes que isso fez-lhe um clique, na cabeça e, e, alguma coisa mudou dentro dela, e, e entretanto, ela começa, de facto, a transformar-se, e a transformar a, a sua doença, numa cura, ah, que ela dizia, eu posso, posso morrer, ah, a procurar, não é? Exato, exato. Posso, posso morrer a procurar a cura. Exatamente. Era o que ela dizia, e ela dizia que ia viver, nem que para isso morresse a tentar, e, e foi o que aconteceu. Mas, mas, mas era o que ela queria. É isso. E nesse processo, Rui, como é que tu foste gerindo? Porque há momentos em que consegues ver a expectativa, ok, mas nesses momentos em que, em que os médicos dizem, não, olhem, é que ouvir é do isto, não dá. Como é que tu, que queres tanto, ou mais, que a Irina esteja cá, como é que, como é que vais arranjar forças, também para te encontrares a ti, agora, de repente, nesta realidade, que tem tanta coisa, não é? Sabe, eu acho que, algumas coisas nós podemos fazer, e que eu já vim a fazer antes, que me dão alguma estrutura para isso, e as pessoas, às vezes, desvalorizam estas coisas, mas, o facto de eu ser uma pessoa que, tão introspectiva, no sentido de, muito atento, às coisas como eu sinto, e como eu penso, escrever muito, coisas como meditação, que nos ensina tremendamente a estar no momento presente, e a manter as nossas emoções sob controle, quando eu digo sob controle, não é estancá-las, mas é, que elas não tomem conta da nossa vida, todas estas coisas me foram ajudando, e eu já fazia isso há algum tempo, portanto, foi como se eu tivesse já, já levava, algum avanço, digamos assim, e depois é ter, uma grande, primeiro um grande foco nas coisas que nós conseguimos controlar, perceber que, há coisas que eu não consigo controlar, e eu tenho que aprender a deixar ir, eu tenho que aprender a largar essas, porque, eu não consigo, e, não é eu não consigo, porque, é porque é mesmo impossível, porque não estão sob o meu controle, nem nunca vão estar, eu não posso controlar, o facto, eu não posso controlar o facto que ela tem um tumor, na mama e no pulmão, eu não posso controlar isso, por mais que eu queira que ela não tenha, não há nada que eu possa fazer, para que ela não tenha, mas eu tenho que aprender a aceitar isso, e isso chama-se aceitação, é aceitar, ok, é isto, o que é diferente de me conformar, ou resignar, caso tenha uma carga negativa, é aceitar, ok, isto é um facto, agora, o que é que eu posso fazer, e focar a minha atenção nessas coisas, nas coisas que eu consigo controlar, além disso, também depositar, muito, depositar muita energia na fé, e, e isso para mim é que foi uma grande aprendizagem, não que eu não fosse uma pessoa com fé, no passado, acho que já era, mas, mas eu aprendi, a ter muito mais fé, até com a Irina, porque eu acho que a Irina, tinha uma fé, é assim, se tivermos num dicionário fé, eu deveria ter fotografia dela, porque ela, ela ensinou muito sobre a fé, a fé dela era, era inabalável, era uma coisa extraordinária, a minha não era tanto, hoje em dia acaba por ser um pouquinho mais, acho que aprendi muito, a ter fé, e a fé é isso, é acreditar em algo, que eu não tenho a certeza que tenha respostas, ou evidências, mas eu acredito, que, que é possível, e que vai acontecer, isso é fé, e a fé, juntamente com a minha capacidade, ou nossa, porque a Irina depois desenvolveu essa capacidade, de focar nas coisas que consegue controlar, acho que nos permitiu navegar este mar turbulento, turbulento, que foi, que foi o diagnóstico, e por isso é que eu digo muitas vezes que, às vezes as pessoas perguntam, ou dizem, perguntam ou não, afirmam, que, caramba, deve ter sido tremendamente difícil, estes últimos anos, os dois anos de diagnóstico, devem ter sido, muito penosos, há pessoas que acham isto, não foram, não foram, na verdade não foram, eu diria que difícil, difícil foram os últimos dois meses, os primeiros dois anos, não foram difíceis, apesar de tudo, por causa disso, pelo sentido de fé, que nós tínhamos, e a capacidade, que nós conseguimos encontrar, de nos focar nas coisas, que nós conseguimos controlar, e de viver a vida, a cada momento, o amor, sempre com o amor, o amor, era o substrato, o amor, o amor foi o que nos permitiu, sempre, fazer tudo, foi o que nos permitiu viver, fazer tudo aquilo, que nós gostaríamos, e queríamos fazer, e dizer, foi o amor, o amor que ela tem pela vida, o amor, que eu tenho pela vida, que o Santiago tem pela vida, o amor que nós, tínhamos uns pelos outros, o amor que recebemos, das outras pessoas, à nossa volta, digo sempre, ninguém faz nada sozinho, e quem acha, que faz tudo sozinho, está redondamente enganado, nós temos muito colo, como falávamos ainda há pouco, de todo o padre, e isso é amor, e isso ampara-nos, e eu senti isso, durante o diagnóstico, todo da Irina, e ela também, nós sentimos isso, e sinto agora, eu e o meu filho, após a morte dela, e ainda no dia 11 de setembro, que foi no dia do meu aniversário, acabei por organizar, uma coisa assim, muito orgânica, nem foi organizar, foi basicamente, convidei, quem quisesse estar presente, na praia, na Ericeira, para, porque eu ia largar umas flores, com o Santiago, o nosso filho, no mar, porque era uma praia, onde ela caminhava muito, e eu caminhei muitas vezes, com ela lá, e ela gostava muito, e nós temos uma ligação, muito forte com o mar, e a quantidade de pessoas que apareceram, e o amor que se sentiu ali, foi incrível, e eu na altura, disse às pessoas que lá estavam, comigo, que, a única coisa que eu consegui fazer, era agradecer, quer dizer, o sentido de gratidão que eu senti, foi tremendo, porque o amor que eu senti, de todas as pessoas, durante, e agora após, é incrível, eu não conseguiria fazer, este caminho sem ela, por isso sim, por isso é que eu acredito sim, que o amor é o substrato, que nos permitiu, navegar isto tudo. E mesmo uma coisa ruim, nos dois meses, que foram uns difíceis, houve alguma preparação, se é que há, para o que podia vir a acontecer, com o Santi, com, de alguma forma, vocês os três, se prepararam, para o que podia acontecer, ou com uma fé, e um amor tão grande, acreditaram até ao fim, que não ia acontecer? Isso é uma excelente pergunta, excelente. Eu, eu sou uma pessoa que, lá está, a Irina, como eu tinha uma fé, muito maior do que eu, acho que acreditou, mais até ao fim, do que eu. Eu sou uma pessoa, que espero sempre o melhor, mas preparo-me, para o pior. e, sempre fui assim, e, mas espero sempre o melhor, e eu esperava, que as coisas, acontecessem, da forma correta, correta, da forma como eu, achava, que seria o correto, não é? se é que há correta ou incorreta, eu acho, hoje em dia não há, mas pronto. Eu imaginava que as coisas, iam acontecer de uma certa maneira, e, houve ali uma altura, que eu percebi, que talvez não fossem, e eu sei disso, porque eu já reli, algumas coisas que eu escrevi, que eu já nem me lembrava, tinha escrito, e, e está lá escrito, que, eu escrevi lá, várias vezes, que sentia, às vezes, sentia que o fim, estava próximo, mas que se isso acontecesse, que, que nada foi em vão, escrevi, eu lembro, eu ainda há pouco tempo, reli e escrevi isso, mas depois, rapidamente dizia, mas, nada terminou ainda, portanto, ou seja, eu, nota-se que eu, estava ali, naquele vai e vem, de, eu acho que isto está próximo, mas eu, acredito que ainda é possível, então, mas acho que, de alguma forma, havia uma, uma espécie de preparação, interna, minha, para que o pudesse acontecer. E com o Santiago? O Santiago, também, o Santiago, não pela mãe, mas por mim, o Santiago, houve, muito no início, ele quis me perguntar, eu acho que ele me quis perguntar, se a mãe ia morrer, pela primeira vez, tínhamos estado a surfar, e tínhamos saído do mar, e ele, ele estava super pensativo, olhar para o mar, e, o que não é, muito comum, numa criança da idade dele, eu percebi que ele estava, estava introspectivo, e, eu perguntei-lhe se estava tudo bem, e ele disse, sim pai, está tudo bem, e eu disse, ok, dei-lhe o espaço dele, continuei a arrumar as coisas no carro, e ele vira-se para mim, e pergunta-me, se, se me podia fazer uma pergunta, ele diz assim, pai, posso fazer uma pergunta? E eu disse, podes escolar filho, o que tu quiseres, e, ele vai para perguntar, perguntar, e para, e diz, não, esquece, eu percebi, eu senti, naquele momento, que a pergunta era, se a mãe ia morrer, só que ele, tinha medo da resposta, e, pelo menos essa é a minha interpretação, e eu percebi isso, e dei-lhe o espaço, e disse, ok filho, mas, quando quiseres perguntar alguma coisa, sabes, podes perguntar ao pai, naquilo que eu puder ajudar, e responder, vou tentar ser pelo meu melhor, e, e assim ficou, e isto foi, mais ou menos, a meio dos dois anos, portanto, no final do primeiro ano, agora já para o fim, no início destes dois meses, onde as coisas começaram a ficar pior, ele, no carro, perguntou-me, íamos visitar a mãe, num hospital, ela estava internada, e, porque ela ficou muitas vezes internada, agora nos últimos dois meses, e ele virou-se para mim, e perguntou-me, pai, a mãe vai morrer? E eu, eu lembro que eu parei o carro, e disse-lhe, olha filho, eu não sei, se a mãe vai morrer ou não, eu não posso dar, a resposta exata, mas há uma forte possibilidade, que ela possa morrer, e quando eu lhe disse isso, ele desabou a chorar, chorou bastante, e disse-me que não estava preparado, para a morte também, e eu, nessa altura, nesse momento, abracei-o, e disse-lhe que, para ele não sentir, que tenha que estar preparado, porque ninguém está preparado, para a morte, ninguém, independentemente, se é uma pessoa nova, se é uma pessoa, já com 100 anos, se está muito doente, nós nunca estamos, quando a morte acontece, sentimos sempre, não preparados, eu não queria que ele sentisse, essa pressão, de que ele não está a funcionar bem, percebes, porque tinha que estar preparado, até que isso não existe, e eu disse-lhe isso, e eu disse, mas, isso não aconteceu ainda, quando acontecer, acontecerá, mas sim, pode acontecer, ele sentiu-se imediatamente, muito mais leve, depois de ter falado, de ter feito a pergunta, de ter chorado, por isso é que eu digo, muitas vezes, que as pessoas devem, não devem fugir, do que é difícil, falar, e sentir, porque, claro que empiricamente, dá a sensação que, é difícil, eu não quero isto, mas a verdade é que, quando nós, nos deixamos, quando nós abraçamos, essas emoções, e esses sentimentos, nós aligeiramos, o peso que as coisas têm, e faz-nos bem, portanto, não é o contrário, eu sei que parece um paradoxo, fazer coisas que nos doem, para nos sentirmos melhor, mas é de facto, o que acontece, e, foi o que aconteceu com ele, ele sentiu-se muito mais leve, sentiu-se melhor, eu acho, de alguma forma, isso foi já, uma pré-preparação, agora, pré-preparação, mais uma vez, porque, nós realmente, nunca estamos preparados, e foi o que aconteceu, quando eu disse, que ela, efetivamente, tinha um problema. E é mais que duro. isso foi a coisa mais dura, que eu tive a fazer na minha vida. Como é que se reconstrói um pai, e agora tem que ser pai e mãe? Boa pergunta. Sei lá. Vai-se caminhando? Eu, eu, eu tento viver muito o dia-a-dia, e viver muito no momento presente. Eu não sei se, eu não sei se tenho bem consciência, ou noção, do processo de reconstrução, mas sei que me estou a reconstruir, como é óbvio. Mais uma vez, eu acho que, eu já levava algum avanço, porque, nós em casa, sempre, fomos pai e mãe, os dois. Percebes? Então, sempre fizemos, nunca houve, o modelo tradicional, do pai faz estas coisas, a mãe faz aquela, dividimos sempre as coisas, de uma certa maneira, e houve sempre momentos, em que eu tive que ser pai e mãe, e houve momentos, que ela teve que ser pai e mãe. Então, de alguma forma, isso está, mais ou menos, salvaguardado. Em termos de, da parte emocional, eu sempre tive uma relação, muito forte, e muito profunda, com o Santiago, e sempre falámos muito, sobre as emoções, e sobre tudo, e continuamos a falar, e há momentos, de muita vulnerabilidade, hoje em dia, não é? Quando, sei lá, quando eu ponho a mesa para dois, e vejo pôr para três, e, às vezes, ele está a comer, e sente a falta da mãe, e às vezes chora, e desabafa um pouco, um pouco, e falamos, falamos muito, mas quer dizer, tudo isso é, é reconstrução. E é importante esse espaço, para a vulnerabilidade, Muito, muito, isso é fundamental, é aquilo que nós estávamos a falar, acho que é fundamental, nessa vulnerabilidade, está a nossa força, na verdade, as pessoas, às vezes, associam um bocadinho, a vulnerabilidade, à fraqueza, e não querem, não querem ser fracos, porque fomos todos educados, temos todos, ser fortes, e capazes, e passar por cima, e não falar sobre as coisas, mas, ao mesmo tempo, também não podemos, ser completamente felizes, porque, por exemplo, no caso dos lutos, porque se eu sou muito feliz, ou estou-me a rir, ou estou-me a divertir, então é porque não a amava, ou ele, ou o Santiago, como é que o Santiago pode estar já a brincar, se a mãe morreu há um mês e meio, percebes? Então há um bocadinho, A sociedade põe-nos um peso, não é? É, é. Quase, como é que temos que viver o luto? Isso. O que é que não podemos fazer, o que é que não podemos dizer, que ainda é, as coisas já não são fáceis, e de repente ainda temos aqui, Exatamente. Uma âncora a puxar-nos mais para o fundo. Tal e qual. Rui, é isso que eu admiro muito, em tudo o que escreves, porque tu escreves mesmo, aquilo que vais sentindo, em cada fase, e quando estás mal, dizes que não escreves, e quem te segue percebe. É um dos dias maus. Com certeza. Existe, mas ainda bem que se ria, ainda bem que faz surf, ainda bem que agora nada, ainda bem que a vida continua, porque é muito importante isto, que o luto não obriga a tristeza, continua permanente, e estarmos de repente numa fossa em que, e eu tenho muito isto, não sei se concordas comigo ou não, que se vê muito nas missas, quando há em terras, eu acho que é de Santo Agostinho, me desculpem, se não for, mas que é, continuem a falar de mim, e às vezes, a mim dá-me uma raiva, eu acho que é mesmo raiva, porque lê-se essa oração, há a missa do sétimo dia, a missa está cheia, e depois parece que, as coisas vão diminuindo, que é normal também, mas começa a existir uma coisa, que é o silêncio, então quem partiu, cria o silêncio, ou queria que continuássemos a falar, a continuar que este amor, por muito que duro seja, porque há saudades, porque há tudo, mas, eu acho que é isso que muitos de nós fugimos, estamos a morrer de saudades, estamos a sofrer, porque agora em vez de três pratos, são dois, e não vamos chorar, ou não vamos mostrar a fraqueza, porque é tão duro, que mais vale não falar, e se não falarmos, não vamos ver, mas é o contrário. Tal e qual, é isso mesmo, é isso, e uma das razões que eu partilho, também muito aquilo que sinto, através da conta do Canter I Love You, é precisamente porque, por um lado faz-me muito bem, correndo o risco para ser egoísta, mas é uma coisa que me faz muito bem, é muito terapêutico, é lógico que eu escrevo, também em privado, aliás, tudo aquilo que eu partilho na rede, no Instagram, são coisas que eu retiro do meu journal, são coisas que eu escrevo, não está lá tudo, há coisas que eu prefiro não partilhar publicamente, mas aquelas que eu quero partilhar publicamente, faço questão de fazer, faz-me muito bem escrever, faz-me muito bem partilhar com outras pessoas, e percebo, e percebi, que faz muito bem a outras pessoas também, que de alguma forma, através da minha experiência, podem retirar alguma coisa, uma ou outra, e não tem que ser necessariamente a perda de uma pessoa, pode ser a perda de um trabalho, pode ser a perda de uma relação, pode ser qualquer coisa, qualquer dificuldade, porque estas emoções, claro, as minhas, neste momento, são um bocadinho mais, focadas no luto, e na perda da Irina, mas quer dizer, são coisas que são transversais, são emoções que são transversais, a tantos problemas, até porque, com a perda da Irina, eu não perdi só a Irina, eu estou a fazer o luto da Irina pessoa, mas quer dizer, estou a fazer o luto dos planos, que eu tinha, dos projetos futuros, de eu próprio, percebes que, neste momento, eu era alguém, que eu via, no reflexo dos olhos dela, e agora ela já não está lá, então quem é que eu sou? Percebes? Que representação, é que eu tinha uma representação, de quem eu era para ela, mas eu não tenho a mesma representação, para toda a gente, mas aquela representação, que eu tinha, também morreu, e também tenho que lidar, com essa perda, já não tenho, enfim, já não tenho muita coisa, não é só a pessoa, é a pessoa, mas é tudo, que está à volta disso, eu perdi a mãe do meu filho, portanto, o meu filho agora não tem mãe, e, portanto, há muitos tipos de perdas, e os sentimentos, as emoções, são transversais a todas elas, então eu acho que, se de alguma forma, através do Instagram, eu possa ajudar, alguém, nem que seja uma pessoa, e sei que já ajudei, pelo menos uma pessoa, e fico muito feliz, e isso faz-me muito bem, e por isso é que eu digo, de facto, e isso é amor, é que nós falávamos, e o amor é sempre um tema, que está muito central, no Instagram, do Cancer I Love You, e nas minhas partilhas, e já vinham assim, na partilha da Irina, e não é por acaso, porque de facto, esse é que é o denominador comum, em tudo isto. O amor é que continua a dar-te vida, não é? Com certeza, e é engraçado, eu digo muitas vezes, que parece também um paradoxo, mas o amor, que eu tinha por ela, e o apego, que eu tinha, por ela e pela vida, que tinha com ela, era tão forte, que a dor é tremenda, porque eu acredito muito, que a dor é muito proporcional, ao apego, e ao amor que nós temos pelas pessoas, mas ao mesmo tempo, esse amor, que me causa essa dor tão profunda, também me alimenta, a vontade de viver, e de continuar a viver, e de continuar a amar, e dar possibilidade, e oportunidade a mim mesmo, de viver, e de voltar a amar, a amar a vida, a amar as coisas que eu fazia, a criar planos, projetos no futuro, agora sem ela, há alguns que eram comuns, que eu se calhar consigo até, continuar sozinho, outros que tem que refazer, mas está tudo certo, eu tenho que me dar essa possibilidade, essa oportunidade. E é fácil abandonar esses projetos, porque há, neste processo de outros, às vezes sinto que há pessoas que se perdem, porque sentem que se abandonam aquele projeto, que era dos dois, que é quase como abandonar um bocadinho, a pessoa amada, e por isso, mesmo que aquilo não vá correr bem, mesmo que já não faça sentido, tem que ser, porque tem que ser, e eu acho que ainda bem que disseste isso, porque, da mesma maneira que disseste ao Santiago, que não se está preparado, também é normal, se de repente algumas coisas tiverem que cair, e se não tiverem que continuar a ser feitas, como era antes, e não sentir lá, está aí, eu volto ao peso, de repente o peso de, aquilo ia ser feito, então tem mesmo que se fazer, e às vezes estão, num caminho duro, de uma coisa que já não tem que ser feita, e, e é bom esse teu caminho, de perceberes, de facto, agora, tens de reencontrar, em várias vertentes, e umas, que farão sentido cair, e não há mal. Certo, não há mal, não há mal nenhum, até porque a vida está diferente, a vida é dinâmica, não é? E, e não há mal nenhum, nós, e isso não é falhar, não é, não é desiludir ninguém, é adaptar, é adaptar e, e reestruturar a nossa vida, como tem que ser feito, independentemente da tragédia, que possa, se abater, em nós, e, e há, há tragédias, que são tremendamente estruturantes, que, que obrigam, de facto, a, a remodelar, completamente a vida, e não há nada de errado nisso, isso chama-se oportunidade, isso chama-se possibilidade de vida, então, aí há uma oportunidade tremenda, de voltar a refazer, reestruturar, a vida. E agora, com a natação, com muita coisa que vem aí. Sim. Hã? Agora, porque eu gosto de me desafiar, o desporto é um bom ambiente. É muito, e tem feito parte da minha vida, já fazia antes, foi um dos pilares da Irina, durante o tempo que ela, teve o diagnóstico, é fundamental, para a saúde mental, saúde física, saúde espiritual, é fundamental, e é uma coisa que eu continuo a fazer. para ser sincero, no início, não me acontecia muito, porque a pessoa perde alguém, alguém que até partilhava muitos desses exercícios físicos comigo, portanto, era uma pessoa que corria, nós corríamos muito junto ao mar, fazíamos treino, tipo de boxe, numa academia, de artes marciais, e ela estava a querer aprender a surfar também, porque eu e o Santiago fazemos surf, e ela gostava de aprender também, portanto, havia muita coisa que nós fazíamos em conjunto, e agora ela já não estava, e a primeira sensação é, não me apetece mais. Mas tu gostas de desafiar. Gosto, só que aí é que eu digo às pessoas, é importante eu perceber, o que é que me faz bem, e o que é que não me faz bem, e começa tudo com essa consciência, eu tenho que parar um bocadinho, para pensar, e sentir, ok, eu, não me apetece ir correr, porquê? Não me apetece fazer exercício físico, porquê? É porque eu não gosto, é porque não me faz bem, ou é porque eu me sinto, esvaziado, sozinho, por esta perda? E se eu perceber, não, é porque eu corro, eu corro porque eu gosto, eu faço exercício porque eu gosto, porque me faz bem, então eu vou continuar, não me apetece, mas eu vou, e logo vejo, como é que eu me sinto depois. Eu tenho que me dar oportunidade, pelo menos de tentar. Tenho que tirar o amor por ti. Sim. Eu tenho que tentar. E eu digo muitas vezes, que às vezes, a única coisa que nós podemos fazer, é tentar. Agora, se eu ficar na cama, no escuro, eu não estou a tentar. Então vou tentar. E depois logo vejo como é que me sinto. E então comecei a fazer isso e voltei às minhas rotinas e, claro, comecei-me a sentir muito melhor. Curiosamente, até me senti mais próximo da Irina, apesar de ter perdido. Com vários sinais. Com vários sinais. E é isso. Então o desporto, sim, faz parte da minha vida, ajuda-me muito na minha saúde mental, física e espiritual. e agora propus-me também um novo desafio. Gostava muito de experimentar fazer um triatlo, um Iron Man, antes de chegar aos 50, porque já tenho 48. Consegues ver o que está aqui escrito? Consigo. É isso mesmo. É mesmo. Ui, estamos quase a acabar. Certo. Tinha aqui muito mais coisas. acho que ficávamos horas. Mas tenho as três últimas perguntas, que se calhar não sabes, mas ainda bem, que é qual é que foi um dos dias mais leve-leve que tiveste? Leve-leve? Dos últimos dois anos? Não, na tua vida. Na minha vida. Foi um dia, curiosamente, foi o ano passado, um dia que eu fui fazer, nós fizemos uma surf-taripe, uma viagem até ao sul de Portugal, a Sagas, e houve um dia, foi um momento que eu estava na praia com a Irina e com o Santiago e no mar, e senti uma uma paz e uma felicidade de estar ali com eles, só. Sem mais nada. só eu, a Irina e o Santiago e o mar e a natureza à nossa volta. Naquele momento, eu senti que não precisava mais nada na vida. E um dos dias mais pesados? O dia mais pesado foi quando ela morreu. Foi o dia que ela morreu e foi especificamente o momento em que eu tive que dizer ao meu filho. foi a coisa mais pesada que eu fiz na minha vida, a coisa mais dolorosa, foi a sensação de que eu ia dar uma facada na pessoa que eu mais amava. Mas alguém tinha que o fazer e tinha que ser eu a dar essa mensagem e vê-lo, ver a reação dele, a dor profunda que eu tinha acabado de causar indiretamente por ser o mensageiro. Não fui eu, claro, causei a dor diretamente, mas era eu que estava a dar a mensagem. E isso foi tremendamente pesado para mim. Mas... Mas às vezes temos que fazer coisas que são muito pesadas e a vida continua e é possível continuar com sentido de amor e de propósito e foi isso que fizemos. A vida tem graça? Tem. Obrigada. Obrigado. Foi muito bom. Gostei muito. Obrigada a todos por terem ouvido esta conversa. Não sei como é que vou fazer o resumo do Rui porque há tanta coisa para pegar, mas queria ressalvar aqui uma coisa que a mim não foi indiferente para quem nos ouve, para nós que somos pais que não sei se perceberam, mas o Rui não tendo a melhor relação com o pai, como é que de repente também se construiu da forma para ser um pai incrível para o Santiago, para lhe dar espaço, para o deixar falar das emoções, para o deixar ser como é e eu acho que isto não dei muito ênfase, Rui, mas ouvi e acho que é incrível e queria dar os parabéns porque nem todos temos essa capacidade de nos transformarmos e sermos de maneira diferente e acho que temos aqui muito a aprender com o Rui com esta forma de o amor cura mesmo e acho que o amor pela vida e o respeito que o Rui tem pela vida é incrível e faz com que seja um exemplo de que nada é perfeito, o caminho tem altos e baixos, mas com amor mesmo, com muito amor e dar espaço a todas as emoções e a tudo que formos sentindo eu acho que é possível, é possível porque vai acontecer e espero mesmo que o Rui Seja Cole espero mesmo que e hoje quero mandar um beijinho também em especial a todas as pessoas amigas e famílias familiares da Catarina partidário porque estávamos a falar de acaso e eu acho que nada acontece por acaso e hoje passado dois dias a Catarina ter morrido e eu acho que o Rui está aqui comigo não é por acaso é para dar cola ao Nelson e ao filho e a todos os pais que ficam assim de repente a pôr a mesa para dois lugares que é possível com muita força muita vontade muito amor e fé obrigado a todos espero que tenham gostado uma ótima semana obrigada por terem estado connosco até aqui para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast páginas com graça como quem serão os convidados e saberem com antecedência poderem fazer-lhes perguntas terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui poderão ser patronos a descrição está no perfil como poderão e como poderão sê-lo e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam e que irá contar muitas histórias e que claro que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados e a deixar capítulos